Para bater nesse cara, você precisa de velocidade. Você não tem isso. E seus joelhos não aguentam o trão. Então você não pode correr. E você tem artrite no pescoço. E a maioria das suas juntas está calcificada. Então o sparring está fora de cogitação. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. É, vamos começar logo a bombar esse corpo. Se eu não puder voar, eu corro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder andar, rastejo. Sonhos que almejo, por isso eu morro. Eu fiquei dele ali correndo, usando uma prótese. Não ouvi uma palavra reclamada com ênfase. Ouvi que outro murmurava normalmente na minha frente. Tô vontade de dar pancada, deixei ele sem denso, porra. Você tem saúde, duas pernas para aeróbico. E reclama da vida, chora, amiga, melancólico. Não consegue minha verdade. Pode ser tarde, a vida é um jogo. Então jogue essa porra no very hard. Eu diria que a vida fosse fácil. Só um filho de lula, com QI de um aso, cruzado com de uma mula. Mas você é melhor que isso, cara. Pare de sentir dor. Que você mesmo não seja um fraco, viciado em pôr. Olha ao redor, o céu já foi o limite. Meu bom, pergunte a Santos Dumbo. Se a glória vem em meses, ele tentou até perder as contas. Foi chamado de louco.